Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo vou mostrar pra vocês a como ativar o corretor do teclado no seu Xiaomi Poco F6 Primeiro, você entra no ícone de configurações, desce pra baixo até configurações adicionais, entra em idioma e entrada, gerenciar teclados e agora você entra em Gboard Aqui então você vai até a opção de correção de texto e aqui por exemplo temos essas duas primeiras opções que se tiver desativada você ativa ela O que são essas duas primeiras opções? Basicamente é esse corretor aqui, que por exemplo se eu escrever a palavra casa aqui, aparece em cima do teclado aqui a palavra como se escreve corretamente Talvez eu queira escrever casal ou é casa, entendeu? Vamos supor que eu escrevia casa, ó, escrevi cá, eu clico aqui, ele autocompleta ali, tá vendo? Então esse aqui seria o primeiro tipo de correção, logo mais abaixo temos a correção automática, deixa eu ver aqui ó, verificação de ortografia Deixa eu ver aqui onde tá a correção, desfazer a correção, correção automática tá aqui ó, você pode ativar, eu não gosto muito dela Mas enfim, além da correção automática, temos vários outros tipos de correção aqui ó, que você pode ler cada uma delas, ver pra que serve e ativar a que você quiser Beleza? Basicamente esse foi o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos, um abraço a todos e até o próximo vídeo